Alguém Oi gente, oi Opa, vambora Caraca, olha a Pamela Ô Pamela, você tem uma barba de fogo, é isso? Pamela, por que você trancou com uma bazuca? Porque eu peguei no correio, lá na área de recompensa diária Nossa, por que você não tá com uma pistolinha? Você pegou sua recompensa diária? Eu não peguei nada, nem sei o que é isso, eu vim direto pro jogo Que que é? Macaquinhos? Não Opa 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 Ai meu Deus, ai meu Deus Opa 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 Caraca, essa sala é muito grande, mano Sala enorme, velho Espingarda cerrada Eu não quero, quem quer Ó, então ele pegou, mesmo ele já tendo uma arma, ele pegou Você nem fechou? Ó, tem um armeiro aqui gente, eu nunca quero pegar o armeiro Ó, tem uma caixa de tesouro aqui em cima Tem que abrir em dois né Tem que estar todo mundo aqui pra ela abrir Olha, olha, uma bacia de tesouro aqui Olha, uma bacia de tesouro aqui Arco composto Tá fazendo? Eu odeio arco Não, eu preciso pegar o bazuca, só por pegar, eu não vou usar Por que não? Porque ela gasta muito humana, coisas que gasta humana não são pra mim Nossa, o arco é ruim mesmo Bora descer Vamos esperar pro pai, vamos esperar pro pai Onde vocês estão? Puxa eu Pode ir, pode ir Vocês foram na sala aqui do lado já? Não tem nada? Tá É um armeiro Ah, ele cobra caro pra melhorar a arma Puxa 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 Eu queria melhorar a arma Você ia tentar melhorar a bazuca, ver se reduz o custo Pode Eu não fiz Meu Deus Meu Deus, tem um cara muito grande aqui Deu 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 Beleza, 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 beleza Eu não fiz quase nada Dói Você não tem dinheiro ainda, meu amigo? Opa, esperem por mim, que isso? Esperem por mim, gente Não, gente, não vai não Que? Ah, eu tô cagando Ó, vocês não querem ir na sala? Vocês não querem ir na sala? Eu vou na sala Junta dinheiro pra ir no armeiro Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, ó lá Eu vou na sala pra ir no armeiro Você não quer ir no armeiro, dormida? Espera seu pai, Toro Dá pra ir no armeiro Dá pra ir no armeiro Vou ir lá Por que que você cai no armeiro, Toro? Mas você tem um impressionante em vídeo Deixa que você cai lá A gente tem que tentar equilibrar todo mundo Deixar ficar muito forte Cara, eu só tenho a pistola velha e o lança-míssel Coloca o lança-míssel? Ah, eu colocaria O que que veio? Vem um cristal O que que o cristal faz? Parece que ele deixou mais forte Não, ele te dá mais dois A sua arma tem gente que quando você bater O que que é a sua mina? Ó lá, tá vendo? Bueno? Beleza, bora Ah, vou usar isso aqui só em chefe Ó lá, Danilo Todo mundo pode escolher? Não, só você escolhe Balas elementais causam dano em dobro Em acerto crítico Imunidade de armadilha e dano de colisão Imune a congelar Adiciona tempo de congelamento extra para inimigos O que que eu pego? Eu pegaria esse primeiro Imunidade de armadilha É Isso é interessante mesmo Mais pra frente principalmente é bem isso Mas não vou pegar aqui, né? Porque pelo enquanto eu não tô precisando Bora? Bora Nossa, vou tomar esse caranguejo de cristal Comi Ah, por que você tá me enganando? Danilo, cadê meu mod? Vou falar nada pra você não, mano Falar nada Cadê os bichos, mano? Tô atirando no ar aqui Eita, 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 eita Agora eu tô jogando com a Pamela e com o Tony Peraí, peraí, peraí que o Carlos falou alguma coisa aqui Ah, Carlos, posso jogar com você? Tu tá na fase de gelo e pegar coisa de espinho Ô, ô Carlos Como que faz pra jogar online? Eu na verdade eu nem sei como que faz isso Tem como você entrar no jogo? Eu vou pegar essa estatua do meu do jogo, tá, gente? Opa, não, não tá de mim Eu vou fazer você, vai de você Se você tiver uma forma de você entrar aqui Carlos, de boa, cara Eu só não sei como é que faz isso Não tem, cara Cadê o botão? Eu tenho dois Machado Uma pistola Uma pistola Eu não quero Tem que baixar um aplicativo O nome é zpn.late Ixi, cara Eu não tenho esse negócio Não consigo mexer nisso agora também Danilo, eu vou deixar essa live rodando E vou pegar ele decente Faz isso, mano Faz isso Ai, meu Deus Eu vou morrer Pega ele decente lá, velho Pega lá, pega lá Caraca, mas você vai pegar ele decente hoje, João? Já hoje? Já assim? Ou você vai só começar a briga Eu não tô começando a comer nada Desculpa, Tony Cole Comeu? Vamos Opa, você não é jogador bonitinho? O que? Eu Você é? Você é bonitinho Eu sou um lobisgomem Eu sou um lobisgomem E aí, Nathan Tudo beleza? Tô jogando com a minha esposa E com o meu filho aqui, cara O... O Soul Knight Desculpa a qualidade da... Dessa live, tá? Parece que o transmissor da Twitch Pelo celular direto Ele é bem ruinzinho, cara Ele pega bem pouca qualidade da tela Ai, meu Deus Desculpa, gente Ai, meu Deus Pô, mas quer me matar? Desculpa, foi sem querer Foi sem querer Oh Caraca, eu perdi minha armadura quase inteira Desculpa, amor Ai, meu Deus Eu não sei de nada Eu não sei de nada Olha, essa pessoa com o chifre Com umas barbas flamejantes É a Flamela, minha esposa Não sei nem... Não sei nem... Cara, eu não sei nem... Eu tô falando, mas não sei nem se dá pra entender o que tá acontecendo na tela Tanta coisa que tá acontecendo aqui E essa pessoa com uma roupa de urso aí É o meu filho Mas é um lobisomem, tá? É um lobisomem, mas ele tá usando uma roupa de urso Olha Acabou, acabou Acabou, só isso E aí Papai, mostra na live o que eu faço, ó Ó Olha lá, tá vendo? Ele é lobisomem, safado E essa pessoa com uma bazuca aí é a minha esposa Cara, tem o escuro do Capitão América pra pegar Que legal Eu quero É bom isso, é? Sei não, hein Acho que é lindo Não tá vendo Eu sou triste ou quanto? Não é Eu não tenho É, é um roguelike, é um roguelike Você conhece o Soul Knight, cara? Soul Knight é um jogo divertido, velho Mas... Eu não jogo tanto ele, não Eu não tô muito acostumado Meu filho é viciadão Minha esposa jogou bastante também Tá de ladinho Que isso? O que você fez? Teleportou É uma cidade ladinho Caraca Olha isso aqui Calma Calma Qual é isso aqui? O que? Você teleporta? Não, ficou rapidasso durante um tempo Você é uma roguelike? É uma velocidade Vamos gente, bora Tem uma cópia desse jogo aqui pro computador Que chama Enter the Gungeon Que é bem daorinha também, mano Matar, matar, matar Ai meu Deus Ai meu Deus Gente, olha a minha cidade Ai meu Deus Ai iri Ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu não quero tomar tiro Ai ele morreu Mano, eu não vou te tapar na cara dos bichos Eu tô Eu tô Eu tô atirando a cara deles Eu tô gastando Zero Zero Você é safado Ué O Tony tem um personagem Pay to win aqui, né? O personagem dele é só Super fortão, nada a ver, mano Aumento da precisão e chance de acerto crítico Tempo de carga mais rápido Para as armas que necessitam carregar Aumentar a eficácia de animais, estimações e seguidores Qual que você quer? O que você pegaria, Pamela? Aumento de precisão, né? É Hum, a impressão é chance de acerto crítico Tô jogando Back 4 Blood Oh, Back 4 Blood, eu vi uns caras streamando Back 4 Blood, acho que era o Ninja Back 4 Blood saiu a versão final dele, né? Mó da hora Águia de chama aqui no gelo é da hora Você quer, Danilo, Águia de Chama? Tenta pôr o cristal nela Olha, funciona o cristal nela Que legal Vou, vou Vou com ela Gente, quase foi na fase Bora, pessoal Bora lá, bora lá Ai, mãe, você tá ruim Nossa, tava difícil essa parte, cara Salvei sua vida Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui Ah não, só Back 4 Blood mesmo Que eu fiquei meio coisado, eu não sei se eu tinha perdido alguma coisa Outra sala, bora Opa, baú aqui, velho É baú hoje? Não gosto nem de baú Embaixo, pô Alô, alô, Carlos Ué, como é que tá pra abrir agora? Por que que não abriu? Alguém não tá pisando direito Saiu do vazio Olha, espada do vazio Primeira da Galaxia O que que essa espada do vazio faz? Pingar da Galaxia é boa ou não? Não sei Deixa eu ver Parece forte Mas a base do caminho, ó Bora Ah, vou continuar com essa arma que eu tô, será? Eu vou continuar com a minha Então vamos lá Bora pra sala? Pode puxar a frente? Pode Ah, eu não sei onde eu tô Ah, eu não sei o que a minha espada faz Alguém me ajuda Cara, que bagulho Que estranho essa sua arma Ela fica piscando a tela inteira Cara, olha a mensagem que eu mandei Ok Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Ô, Carlos Eu diria que eu não consigo abrir ela agora, cara Porque meu celular, ele tem um problema Que se eu pegar e sair do jogo Ele vai dar pau E a Twitch aqui não tá me dando a opção De ver a mensagem do sussurro Ou você mandar uma mensagem aqui dentro Ou você tá falando do VPN? Porque eu não vou conseguir também instalar o VPN agora Pânia Diga alguma coisa, Pânia O que é esse cara aqui? Se quiser contratar ele, pode dar Hum, eu já tomo em três Eu já tomo em três Não sei do ajudante não Vambora Não, não come não, Tony Menos um, ele pega uma poção gênica Cara, né Podia ter deixado ela aqui E voltado a pegar depois, né Agora nós somos imunes nesse bagulho, né Vambora Vambora Ah, esse é um maluco Maluco, maluco Olha a faquinha no YouTube Bora lá, bora lá, bora lá Bora, bora, bora Ai, meu Deus Não, sai daqui Congelaram eu, mano Nossa, eu também Caramba Nossa senhora O sal é infectado, velho Eu vou morrer Ai, tô tomando, tô tomando Pronto, morreu todo mundo Eu não perdi vida ainda Tem uma jala aqui Boia Boia na jala Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa Ah, do VPN Poxa, cara Vocês puxaram eu Eu tava fazendo mensagem, cara Eu vou morrer, mano Para com isso, velho Quando for entrar na sala Tem que sempre chamar O Tony chamou Não, é que eu não respondi Eu respondi Desculpa Vamos ver a valinha Vamos ver a valinha Bora, passar a valinha Cara, olha a mensagem que eu mandei Do VPN Quantas gemas tu tem? Gemas? Eu nem sei o que é gemas O que é gemas, ô Tony? Gema Eu acho que eu devo Acho que eu devo estar com umas duas mil Da outra vez que eu zerei lá Bora então, bora então Bora, tô esperando Não entendi nada, mano Não entendi, não entendi Esse bicho é chato, hein, mano Vou morrer por causa dele Esse bicho que congela O tiro dele é muito claro Agora vamos pro Tony Muito junto com o resto Agora é boss Ô Tony Poxa, Tony Que coisa, cara Espera, mano Eu não sabia que era a bola aqui Mas eu me teleportou Nossa, eu tô com o resto Ai, ai, ai Eu não queria Eu preciso ficar mais leu Que pera vida Eu tinha que ter esse detalhe Eu não entendi É merecinho Não, Tony Não, Tony Ai, me deixa Não, me deu Tony, morri 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 tentando salvar o que? Ai, que cagada Nunca tentar salvar a gente no meio da batalha Nunca Eu sei, Tony Mas eu tenho que tentar Não precisa Mas isso vai focar Tony, jamais entra em chefe sem avisar Cara, por que você entrou numa sala sem chamar a gente? Porque eu não sabia que era o meu mapa Mas por que você entrou na sala? Meu mapa tava bugado? Entendi Entendi, entendi Quantas gemas tu tem? Se tu clica no raio Tu arma duplica Sim, 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 sim O Tony tinha falado pra mim Negócio de usar o raio Eu esqueci de usar Podia ter usado o poder Pra duplicar a arma, Tony No chefe tem que usar, cara Aliás, eu nem sei se eu tava com outra arma também Pra usar ali Não lembro Eu ainda tava com lançar missão Você já entrou, Danilo? Não, não entrei não É pra entrar direto já? Ou vocês vão fazer alguma coisa? Eu não Eu não vou fazer nada É pra entrar então? É pra entrar então O que é esse correio aqui? Deixa eu ver E-mail Então tá bom Resgatar Cupom semente Aventureiro Resgatar Eu ganhei uns bagulho aqui Pega tudo Novidades Grande Sei lá o que Resgatar Peguei uns pedaços de peixe Isso Voltei Deu ruim a partida aqui Do Back 4 Blood Oh, mano Back 4 Blood é frenético Eu joguei o beta dele Quando tava O beta forgado Dormindo em cima do meu travesseiro Ah, vou entrar na partida Vamos lá Olha lá O Tânio tá aqui já Deixa eu fazer mil de dano aqui Deixa eu fazer mil de dano aqui Entra aqui logo Mano Moleque louco Tá Não tá aparecendo isso aqui pra mim não Eu também Vocês três Vocês dois aqui A Pamela sua vida não carregou aqui pra mim ainda Você não tá aparecendo aqui Como que sai? Ah, não apareceu o play Então vamos pro play Vamos ver o que rola Meu Deus, Danilo O que foi? Cara, eu não gosto desses macacos também O que eu não gosto É o macaquinho com foguete, cara Ele é muito apelão, mano Eu já vi Um barulho Um barulho aqui Peguei um maio de morro e ele não me amementou O cara é esquisito Por que esse cara não me amementou você, cara? Ele não foi pra sua casa? Olha a águia de chama Uma rito de assalto pro Gente, eu tô pegando a arma de laser Vou buscar a cola de chama aqui então, de novo Ela vai dar o problema Vamos naquela de barco Vamos naquela de barco Vamos naquela de barco Tomara que você vá, né? Porque eu quero que venha um cristal Vendedor de armadura Mãe, tem mais lenta que eu Opa, pelo amor de Deus Lá roiou Lá, mãe Vamos lá Bora, Tony Pode ir, Tony Cara, por que você não responde, Tony? Porque eu não gosto de ir na Na, na, na Pessoal, não sei mais Já fez perinho, então não Já fez perinho, então não Não, não sei mais Ai, Betinho Betinho, Betinho Que Betinho 3 barras Ah lá Ah, efeito de status Não, não tenho no máximo de vida Não tenho no máximo de vida, né Eu acho que sim Não tenho no máximo de vida Eu tenho no máximo de vida Eu tenho no máximo de vida Eu tenho no máximo de vida Bora, pessoal Bora, bora Bora Baú Baú, 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 baú Águia venenosa Danilo Danilo, não esquece de usar o botão de raio É, quando chegar algum, algum chefe Alguma coisa mais difícil Eu vou sempre lembrar de usar, cara O rifle de assalto pro Rifle de assalto pro é bom? Sim Não lembro É pra usar sempre? Toda vez que eu entrar numa sala? É Ela é carregável Entendi Então sempre que eu entrar eu vou usar Águia venenosa Águia venenosa Águia venenosa Vamos ver o rifle de assalto pro O rifle de assalto pro é bom O rifle de assalto pro é bom Tá bom, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Não tá gastando manutenção, não? Não, ela não gastou manutenção. Ah, que apelação. Raposo Duórtico L. Não sei. Deixa eu ver. Eu gostei dessa arma aqui que eu tomo. Porra, Raposo Duórtico L. não gasta mana. Marquinha! Eu não posso ficar com essa arma, não! Eu tô girada de mana, velho! Gostei da Raposo Duórtico L. Ela não gasta mana. Eu não gosto! Fica rica! Boia! Nossa, eu esqueci de novo de usar o bagulho do raio. Tem que gastar sempre. Um, dois, três. Olha o que vai! Eu tô parado, tá? Eu tô usando a arma. Quando eu tô parado, eu tô usando a arma. Ai, não, 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 não. Sai pra uma arma. Claro! Eu tô comendo a arma de lixo, hein? Caramba, mano. Aqueles bagulho que fica tirando aquelas flechas verdes lá. É mó difícil. Não vieram por nada ou morreram por alguma coisa. O que? Ah, é o carinha. Ah, é o cara que ajudou eu aquele outro dia. Bobon. Eu tenho cinquenta. Quanto você tem também? Tem quarenta e sete. Quatro. Quatro. Vamos pra cima? Bora! Vamos lá então. Calma, calma. Eu tô entrando. Vou entrar, vou entrar. Bora! Meu Deus, sai daqui. Ai, caramba! Meu Deus, meu Deus. Ai, caramba! Meu Deus, meu Deus. Ai, caramba! Ai, caramba! Meu Deus, meu Deus! Ai, caramba! Ai, caramba! Caraca, eu não sei como que eu não perdi mais vida. Eu perdi a minha oriça. Alguém me traça as caixas de cordiva pra mim? Não, amor. Porra. Porra. Porra as caixas pra mim? Pra que, Tully? Tá explodindo. Prode? Pra onde? Isso é daqui, ó. Uau. Mas eu não vou morrer nessa sala e levar pra onde? Cara, pra mim não tá mostrando mais sala nenhuma. Eu já explodi tudo. Explodi, Léo. Bora, pessoal. Cheguei. Bora. Bora. Meu Deus, meu Deus. Deixa eu comer alguém? O que tá faltando morrer? Como é essa... Essa... De gato aí? Não, mas eu tô meio dano. Seu portão. Não, não sei o que eu tô aqui. Não, não sei o que eu tô aqui. Não, não sei o que eu tô aqui. Aí eu digo quando você falta aqui. Não dá pra andar com o de gato aí. Se eu tô aqui, né? Caraca, eu tô morrendo, mano. Nessa sala eu perdi muita vida. Oba. Tá morrendo. E ainda se eu tô aqui. Não sei o que eu tô aqui. Não sei o que eu tô aqui. Não sei o que ele faz. Hum, na hora... Olha, é uma raposa do ártico melhor que a minha? Eu quero. Então eu pego a minha mala. Não, 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 não. Troca, troca. Eu quero a minha de volta. Não. Não, não bota não, não sei o que eu falei. Beleza, pode ficar com ela. Não vou mais usar nenhuma, então. Nossa, aqui eu peguei, eu vou jogar no lixo. Ah, que coisa, mano. Não, eu vou embora, Tony, vem pra cá. Z, só o C, só o C. Obtenho energia sempre que mataram um monstro. Que energia? Ah, é mana, né? Mana. Cai a potência. Eu acho que... O Bunch vai perguntar, tá pra jogar com vocês. Então eu vou usar um personagem com os amigos. Pô, cara, eu não consigo mexer nisso agora, cara. Eu teria que parar de jogar aqui, porque meu celular eu não consigo fazer nada no background. Se eu sair do jogo, ele fecha. Meu celular tem um problema. Eu não conseguiria fazer isso. O que que você... O que que você... O que que você falou pra mim pegar, Pô? Ah, eu acho que é a primeira da potência recuperação. Qual era a potência recuperação? Eu queria a M da M da B2. Mas aí só o C todo, gente. Tá bom. Só que ele tá bem na frente do olhar. Não sei lá. Caçadeira M2. Eu gostava da caçadeira. Eu sei como eu vou usar a caçadeira. Vamos lá, vamos lá. Eita. Eu acho que eu vou morrer, mano. Deixa eu pegar a M da M. Pega a poção, Danilo. Conta a poção pra você. É uma Raposa Duarte com xx velha. É boa. Danilo, 49 conta a poção. Ah, eu quero pegar o Peixe Laser. Peixe Laser. Ai, Danilo. Peixe Laser. Por que eu tô tendo que pegar o negócio aqui? Peixe Laser não gasta manna. Bom. Bom, vamos ver o que que essa arma aqui faz. Bom, vamos ver o que que essa arma aqui faz. Por que que arma é essa que você tem? Terapia Laser. Por que que você queria pegar o Peixe Laser? Eu queria fazer uma coisinha. Isso aqui, ó. Eu queria criar um negócio de refletir. Só pra acessar o negócio da sua pele na mesa. Tá, funcione aí. Vai pegar o Peixe Laser. Vai ficar assim? Eu posso pegar a Terapia Laser. Você vai ter que largar uma das duas. Você que sabe. Vai pegar o Peixe Laser. Eu acho que a Tapan é uma coisa que se vai ganhar. Tem coisa que tá muito forte. Tem coisa que tá muito muito diferente. Não adianta. Mas não adianta você ficar forte. Se não adianta você ficar forte. Ah, o Tony comprou um negócio na mira agora, é isso? É por isso que ele foi testar ali. Tá bom, vambora. Opa, eu já saio aqui na porta. É, eu vi você mostrando naquela hora. Bora, bora, bora. Nossa, o cara tá roubando de tudo pra trazer. Ai! Ah, não é que merda. O que? Eu tô nem usando a armadura touca, vi. Esqueci. Eu não sei a armadura não tem. Tô com quatro e vidro. Vai também? Vou jogar a Soulknight já volto, ok, mas se quiser eu fico. Valeu. De boa, Carlos, pode jogar lá, cara, não tem problema não. Se quiser ficar também, tudo bem. Vamos lá. Que incrível de dois segundos. Calma, deixa eu fazer uma coisa. Bora, pessoal. Bora? Eu cheguei estrudindo a cara do pacu. Taca, Patrinha. Taca, Deus. Taca, Deus. Taca, Dani. Meu deus, meu deus, eu morri, morri. Morri. Nossa, de repente eu comecei a tomar muito dano, muito rápido. Eu ia apesar de depois ter vindo daqui, né? Ah, meu deus. Ah, meu deus. Ah, meu deus. Ah, meu deus. Pague, meu deus. Sobrou o que, meu deus? Sobrou em cima. Você pega a poção aí pra você? Ela tá até aqui pra mim. Cedo ali. Ah, como assim? Onde? Poção do céu? Não, sem poção não. E aqui no baú? O que que deu pra você? Na poção de mãe. Tem que ser aqui? Não. Tem baú de poção de vida? Então eu tô tudo vindo aqui. Ah, não, não consigo. Águia de plasma extraterrestre. Tem um elétrico e um. E tem um entupidor. Vou começar. Vamos lá. Agora vou entrar. Agora não posso mais perder vida O que tu faz? Ele reforza uma arma porcaria que você tem Robinar uma browniana, que merda, nossa que caro Parece forte, mas eu acho que fica tomando cada tiro Não fui eu, morri Não fui eu que puxou Mataram, morri na hora que eu entrei na sala, eu já entrei morrendo Eu já estava tentando de ter um negócio Que a bonita me falou Sobre, quer que eu entregui? É bonito Caiu uma poção Caiu uma poção Acho que eu achei mais uma poção de vida na caixa Ah, que bolo Boa, Julio? Boa? Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Ah, santuário Tem uma arma no chão que ele deixou cair Tô tentando pegar a bateria, eu não consigo Tô morrendo Tô morrendo Não Ninguém vai pegar o meu peixe laser Tô morrendo Que lugar é esse aqui, Tony? Que lugar é esse? Tony, que lugar é esse aqui? Oi? Oi? Calma, calma gente, calma gente Calma gente Eu não ia pegar o negócio que enchi O que que é isso? Parece um puzzle Acho que tem que encher tudo Mas vai ser difícil pra mim aqui Nossa Calma Nossa, aqui é muito fácil Como que vocês tão fazendo pra se mexer? Isso daqui é extremamente easy peasy Como que vocês tão fazendo isso? Eu não tô fazendo nada Eu tô fazendo Como? Ixi, eu tô parada Eu não consigo me mexer mais Calma, é só tipo apertar na exclamação Tô fazendo um negócio aqui Mas vocês não tão deixando Deixa eu fazer um negócio aqui Pra gente liberar uma nova fase Vocês não tão deixando Como assim, né? Não tão deixando Ah, acho que eu entendi Calma Eu tinha acabado aqui, né? Nossa, entendi Isso aqui é muito difícil Apagou Não deu errado, a gente perdeu a chance Depois que eu entendi Já era Já não dava mais Nossa, a gente ia liberar uma fase de novo, velho Mas o que que tava acontecendo? Culpa sua Por que culpa minha? Cada pedra Cada pedra que tinha no chão Quando você apertava o botão nela Você começava a controlar a luz ali em cima Aí o símbolo da pedra Era o símbolo que você tava saindo Aí você tinha que sair de um símbolo e ir até o outro Iluminando todo o chão Você tinha que conseguir ir passando assim Iluminando o chão inteiro Até chegar no próximo símbolo Tudo triste Só que eu acho que não era todos os chãos que você tinha que fazer Porque alguns era específico Você que tava tentando a torta e direito E falava com a família, Tony? E Tony, foi você que fez Foi você que fez Se deu errado, era você que tinha feito Sua mãe não conseguiu fazer nada Mas você controlou esse aqui que eu tava tentando controlar Mas você tava no lugar Você tava falando do que, Tony? Do verde? Uma vez, Tony, uma vez eu apertei um botão O resto eu sei que tava fazendo O vermelho acho que era pra ir pra direita e depois pra cima só Acho que era só isso Tô tão barulho Aqui não tinha muito espaço pra ele mesmo Então não são... A gente ia liberar a fase dos besouros A gente ia liberar uma fase uma massa Que tinha até um bote muito difícil, muito da hora Por que que ao invés de chegar e ficar mexendo ali na máquina rapidão Pra você não pensar um pouco, Tony? Se tivesse pensado, você podia ter tido a nossa ajuda Ao invés de ficar fazendo as coisas tudo sozinho Imunidade a congelar, imunidade a fogo Ou ganhar ponto de vida quando mata inimigo Ponto de vida? Não sei Não sei Escolhe aí, amor Acho que eu consigo... Bora, Bebete, vim aqui Eu gosto Eu gosto Eu tô muito bem-vindo Agora? Uhum Eu gosto de ter essa fase Eu gosto de ter que ficar pra mim Cuidado com as mães Porque quando elas não entrarem Eu acho que são o parco a nossa Ai... Eu acho que é a lei É muito estrada O que é assim? É um absurdo, mano Eu acho que é um parco a nossa É um parco a nossa Ai... O que é que é a lei? Eu sou preis Super espingarda, divisor forte, super espingarda, é boa? Opa, olha o chile da minha capa do Dark Queen, agora o chile dela agora Nossa, é raque, é raque, vambora vai, já está indo a todo Você fala que você tem que cuidar bem com aquele armadilha, bora? Bora Aqui não tem um animal Não tem um animal Deleza, consegui não perder vida ainda Não importa se for quieto, vamos sempre fazer isso Eu tô na sala Bora Pode ir? Bora Vou morrer Quase vou morrer Não Vai ser o que você pode morrer Ah, você morreu Ah, nossa amiga Eu morro, tô sem Eu não sei o que ele Fica bem Ah, mas é o que você pode ver Que ruim Olha a sua habilidade Ah, esse fato de deixar o que vai Eu tô esquecendo de usar o poder toda hora, mano Vambora Alguém tem álcool? Alguém tem álcool? Não tenho álcool Vamos lá, Tânia? Vamos lá? Bora Vamos lá Alguém tem álcool Alguém tem álcool Vamos lá? Vamos lá Vamos lá Alguém tem álcool Não tem álcool Tá no chão Nossa, desculpa gente, eu fui cagado Morri Eu li o mapa errado Eu achei que eu tava entrando na sala do baú Eu tava entrando numa sala de gente Cuidado com as minhas Cuidado com as minhas Mãe, nem na vida, Renata e meu pai Tem como ajudar? Tem alguma poção de vidro aí de cedo mesmo? Não, voltei pra um de vidro de novo Vamos lá Bora Opa Opa, ó Bora gente Bora Cuidado com as minhas Ai! Mais um Mais um Não tem nada Eu sou o pé Pai Ai eu Ai eu Eu vou te perguntar An Ai eu 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 E Eu 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 Olha, o outro serapio livre. Vamos pegar serapio livre? Pera aí, eu vou deixar a serapio livre. Tu quer espingar a dormir, quer? Pode pegar. O que tinha lá embaixo? Não sei se é, Domino. Tu viu? Não, eu não vi o que tinha lá embaixo. O que era, Tony? Tony, o que era? Ah, o que carinha? Vamos lá em cima. Ah, mas eu tenho medo Agora eu me encerro Ah, eu vou me encerrar Ah, eu vou te dizer Ah, eu vou te ajudar Ah, eu vou te ver Ah, eu vou te sentir Ah A gente não viu alguma coisa? A gente não viu alguma coisa? Não tem comida. A gente não viu alguma coisa? A gente não viu alguma coisa. Eu tô com doidinha Só mais onde vai procurar os caras que estão aqui Ah, que cedinho Tudo pronto? Vamos lá Vamos embora Oxi, tem que jogar um dia no portal A gente nunca vai pro portal antes de abrir a sala Mãe, eu morri, eu confundi eu com o Danilo Tão com a mesma arma, né? É Mãe Nossa, eu tenho um plano de dança O Danilo segue perto do que vai É, eu morri já Ele tava me enfocando É, ele tava me enfocando Mãe, eu acho que o Danilo tá me enfocando Eu não sei Não sei o meu pai Come ele, Danilo, come Ah, meu Deus do céu Tchau 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 Agora sim. Vocês dois estão com muita pouca vida. Estão com medo. Chances de recuperar um pouco de energia e quando a armadura sofrer dano. Imune a congelar, imune a gás venenoso e sem defeito de lentidão. Imune a gás venenoso, imune a congelar. Vou recuperar uma Ana. Ah, não sei. Acho que eu prefiro um gás. Eu pensei também que tem muito gás nessa merda. Bora lá? Bora. Mãe, tem um gordão. Morri. Morri. O gordão. Morri também. Eu estou com ele. Eu quero andar sozinha. Espera. Cagada minha. Eu estou longe dele, mas tinha um bicho perto de mim que acabou me atrapalhando. Acabou. Eu vou fechar a live aqui. Se tiver alguém vendo aí, muito obrigado por ficar aqui até agora. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.